É, rapaziada, a janela tá chegando, janela tá próxima de abrir, no dia 3 de julho, a gente vai ter a janela abrindo e a gente vai ter, por exemplo, a liberação de Lucas Esquivel pra jogar pelo Clube Atlético Paranaense, mas a gente tem isso aí que tá na tela. A informação do pessoal do Globosport.com, Guilherme Moreira e Nádia Mawad, falando, o Pedro Henrique falou sobre as propostas, né, o Pedro Henrique se manifestou e hoje é atrás que clubes da MLS e clubes de Portugal estão interessados no Pedro Henrique, informação dos colegas jornalistas da grande emissora aí de televisão que a gente tem no Brasil. E eu acho que essa questão do Pedro Henrique, ela é muito forte, assim, eu não acho que é uma questão qualquer, é uma questão que precisa se pensar muito bem sobre, sobre tudo que é levado em consideração em relação ao Pedro Henrique, e eu acho que a gente não pode deixar misturar razão e emoção. Vamos conversar primeiro sobre o ponto emocional, que eu acho que é o que pesa mais negativamente contra o Pedro Henrique, que é o seguinte, o Pedro Henrique, ele é um dos principais responsáveis, não vou falar que ele é o grande responsável, porque eu acho que, analisando direitinho, você vai ver que existe um desequilíbrio tático que acaba estourando o Pedro Henrique, mas ele é cara da derrota, talvez, mais doída da história do Atlético, que foi a derrota pro Flamengo na final da Copa Libertadores. Uma derrota que adiou o sonho do torcedor, uma derrota que adiou um jogo que tava indo parar na mão do Atlético, a gente sabe que o Flamengo tinha bola e tudo mais, mas o Atlético tava conseguindo controlar um adversário que era muito favorito pra maioria dos comentaristas, enfim. Então, assim, o Pedro Henrique, ele manchou a história dele no Atlético. Acho que esse que é o primeiro ponto. E é natural que o torcedor, que é passional pra cacete, ele olhe pro Pedro Henrique e ele queira ver o Pedro Henrique longe. É a coisa mais normal do mundo, sabe? E, além de tudo, eu acho importante a gente deixar claro que o Pedro Henrique não é um zagueiro de um nível gigantesco, não é um dos melhores do Brasil, pra gente contornar esse erro. Se até o Andrés Pereira, que é um jogador de meio campo melhor do que o Pedro Henrique é zagueiro, ele teve uma vida no Flamengo interrompida pelo erro que ele cometeu, a coisa mais natural do mundo é que o Pedro Henrique também não tem essa vida longa no Atlético. Apesar de já estar há anos vestindo a camisa do clube, desde 2019. Se você for ver os bastidores do título da Copa do Brasil, o Pedro Henrique, ele tá lá. Então, nesse período, ele já passou por muitos altos, muitos e muitos baixos. Pedro Henrique chegou a ser um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro em 2020. O time do Alto Ori protegia muito bem a zaga, o Pedro Henrique se destacou muito ao lado do Thiago Heleno. Mas acho importante a gente lembrar também dos baixos do Pedro Henrique, né? Principalmente 2021 e 2022 foram temporadas onde o Atlético marcou de forma individual e escancarou o Pedro Henrique, que tem uma falta de atenção muito clara, o que faz ele falhar muito, sabe? O Atlético perdeu muitos pontos com as falhas do Pedro Henrique. Falhas significativas. Não são falhas que nem na final da Libertadores, que a gente pode analisar, mas não foi isso tudo. Cara, são falhas que são graves. E, por exemplo, poderiam tirar o Atlético de uma classificação pra Libertadores na última temporada, ou tirar o Atlético da própria final da Libertadores, que aí não lembra da falha no gol do Scarpa. Então, assim, se você pegar esse recorte das últimas duas temporadas, você libera, faz um dinheiro e tá tudo certo o vida que segue. Então, assim, o lado emocional, ele diz muito pro Atlético liberar o Pedro Henrique. O lado racional, aí eu acho que a gente vai olhar de outra maneira. Olhar de um prisma diferente. Que o primeiro ponto é, o Atlético não tem substituto hoje pro Pedro Henrique. Ah, o Pedro Henrique não é um zagueiro fenomenal? Não é um zagueiro fenomenal. Mas qual é a garantia que a gente tem que o Atlético deva ir ao mercado? Que deve, ele deve, mas que o Atlético vai ao mercado. Eu não tenho garantia nenhuma. Eu já esperei reforços no meu limite essa temporada. Eu não acredito que a gente vai conseguir trazer mais jogadores pra essa temporada. De verdade, mesmo. Ah, mas se vier nome tal, se vier nome tal, beleza. Mas a minha expectativa é baixíssima. Então, perder o nosso segundo melhor zagueiro pra não trazer ninguém, pra começar a dar chance pra Matheus Felipe e Kaique Rocha, pra puxar a Arturza nela da base, eu acho que aí é suicídio. Aí o Atlético, ele tá se colocando numa posição de vulnerabilidade muito grande. O Pedro Henrique tem as falhas dele, tem os defeitos dele. Mas é um Pedro Henrique que, na medida do possível e das suas limitações, ele ainda pode nos ajudar. É um Pedro Henrique que tem boas qualidades. É um zagueiro veloz, é um zagueiro que vem se dando muito bem nessa maneira nova do Atlético jogar de cara a pressão, de sair jogando por baixo. Então, assim, acho que o Pedro Henrique passou por um momento de instabilidade muito grande. É um zagueiro só de 27 anos. E ele tá chegando num momento de instabilidade, principalmente com o retorno da marcação por zona. Esqueci aquela marcação individual que eu acho que prejudicou muito o Atlético e prejudicou a imagem de vários jogadores do Atlético. Além de tudo, o Pedro Henrique é um líder interno, acho que isso faz pouca diferença. Mas o meu grande ponto em pensar em não liberar o Pedro Henrique é ter essa dúvida se a gente vai contratar ou não. E tá muito mais próximo do não do que pro sim. Perdendo o Pedro Henrique. Quem a gente vai trazer? A gente tem um alvo? Vai ser o Veríssimo, que já foi especulado? Vai ser outro zagueiro? Porque, pô, se quiser trocar o Pedro Henrique pelo Veríssimo, beleza. Aí eu aceito. Se quiser trocar o Pedro Henrique por um zagueiro melhor, o que não é difícil achar, aí eu aceito. Mas perder por perder o Pedro Henrique eu acho perigoso. E já mostra uma necessidade do Atlético ir ao mercado. Porque a gente fala que o Atlético precisa de zagueiro, que o Atlético precisa de zagueiro, que o Atlético precisa de zagueiro, mas não era nem contando com a perda do Pedro Henrique. Era trazer um zagueiro e o Pedro Henrique ir pro banco, porque eu acho que o Pedro Henrique, como reserva, eu acho que ele encaixa até melhor. Mas agora a gente tá falando em perder o Pedro Henrique e trazer mais um. Então, assim, a necessidade de contratar zagueiros ainda existe. Tem muito tempo que o Atlético investe no setor de maneira significativa. E os investimentos que fez abriu mão muito rápido. Me dói ver o Luan Patrick se destacando no Bragantino. Me dói ver o Halter se destacando no Goiás. Ah, mas não são tudo isso. Mas são melhores que o Matheus Felipe. Com certeza são melhores que o Kaique Rocha. Me dói saber que o Atlético liberou o Façom tão fácil. O Atlético, ele já teve um momento ali de seis, sete, oito opções pra zaga muito boas. Só que o Atlético, ele foi dispersando essas opções. Eu tomaria muito cuidado. Sendo bem sincero com vocês, eu tomaria muito cuidado pra não perder o Pedro Henrique e não ter uma reposição suficiente. Se tiver essa reposição, beleza. Acho que pode ser um ciclo encerrado. Acho que pode ser bom. Até pensando pro próprio Pedro Henrique, acho que seria um alívio pro torcedor do Atlético. Mas se não tiver esse substituto, eu vou te dizer que eu acho minimamente perigoso, rapaziada. Valeu? Tamo junto a nós. Tchau.